Isto é muito longa, mas já temos 14 minutos, vou encerrar por aqui. O que vocês acharam do vídeo? Comenta aí, você que chegou até aqui e ainda não deixou o seu like. Deixe o like, é muito importante, eu sei que é chato a gente ficar pedindo, mas é muito importante para o desempenho do vídeo aqui na plataforma, beleza? Michele Bolsonaro se imposta como presidente do partido PL, mulher, né? E o governo Lula põe sob sigilo visitas a Lula no Palácio da Alvorada. A hipocrisia é mato, né pessoal? Porque acusou o Bolsonaro o tempo inteiro, porque ele colocava isso em sigilo e agora ele está repetindo o que o Bolsonaro fez. Não que seja errado, né? Não estou aqui falando que é errado você colocar essas visitas em sigilo. Só a hipocrisia que é de um tamanho absurdo que chega a dar nojo, né? E essa deputada aqui, corajosa, né? Combateu fogo com fogo, processou a Gleice Hoffman e outros esquerdistas por acusação de narcismo. Não pode falar muito essa palavra aqui, né? Eles fazem isso, fizeram isso muito, né? Qualquer coisinha eles vão lá e processam, tá aí. Toma fogo contra fogo, né? Para ficar esperto. E eu vou encerrar com essa aqui, né? O líder da facção achou um besouro voando e topou com ele sem querer. Acabou derrubando ele, né? E foi parar em um lugar onde nós que estamos aqui hoje não podemos mais vê-lo, né? É, foi caçar besouro, né? Em lugares que não devia, acabou tomando uma besourada aí, vários eu acho, né? Deve ter topado com um enxame de besouros e foi embora. Líder de facção. Aquela rede lá vai falar que o coitadinho... O coitadinho, o rapaz, né? Assim que eles falam. O rapaz foi alvejado pela maldosa polícia, né? É assim que vai sair na matéria daquele jornal que eu não assisto. Não faço questão. E aí E aí